Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já deve ter ouvido ou a Rosalia, ou a Carol G, ou as duas. Eu estava navegando pelo Twitter, surfando no lixo do Twitter, aí eu vi uma thread que é a obsessão de Carol G por brossalia, a thread. Gente, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, a gente tem um quadro aqui que se chama Miss Copita, que é quando a gente analisa se alguém está copiando outra pessoa descaradamente. Quando eu vi essa thread, eu pensei... É isso, gente, o vídeo está aqui pronto. Então vamos analisar juntos. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tretropel, que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. A capa dessa thread já é bem problemática, né? Porque recentemente a Carol G agora tem uma camiseta em parceria com a camisa de time, né? Nem uma camiseta não, uma camisa de time, o manto do Barça. Sendo que a Rosalia também tinha uma. E aí tem a grande discussão da Rosalia, né? Se ela é latina ou não. Gente, vamos parar de militar só um pouquinho? O mundo pop perdeu tanto com a militância que vocês... Olha, vamos desmilitar. Eu estou levantando essa hashtag aqui nesse canal faz tempo. Então, por favor, gente, vamos fazer esse movimento ganhar força. A querida aqui já falou assim... Inicio deixando claro que a Rosalia não criou ou foi a única a fazer coisas ditas na thread. Mas é estranho o fato dos trabalhos da Carol coincidir o tempo todo com os da Rosalia. A ponto de até a mídia notar e apontar esse comportamento. Só pra ilustrar assim rapidamente essa thread... Colocaram o print aqui de uma pesquisa no Google... Dizendo sobre todas as vezes que a Carol G foi acusada de copiar a Rosalia. Recentemente, a Rosalia postou um carrossel lá no Instagram... Que ela colocou Despechá como música pra esse carrossel... Sendo que a música é véia... Justamente porque criticaram a Carol G de estar imitando a Rosalia de novo... Ao lançar uma música bem parecida com Despechá. Ai, mas é que a Rosalia não é latina. A Carol G é. Então a Rosalia tinha que ficar chiu. Vamos analisar mais coisas dessa thread, por favor. Assim que debutou na indústria, a Rosalia chamou muita atenção pela sonoridade única... E sua incrível presença de palco. Gente, não é bem assim, né? No início, eu gostava muito da Rosalia, das músicas dela... Mas não posso afirmar que ela tinha uma presença de palco muito boa, não, gente. Esse vídeo aqui é de 2018. Em 2017, eu até queria ter ido num show da Rosalia. Mas quando eu vi o que estava acontecendo nos palcos, eu falei assim... Gogó, a gata tem, mas presença de palco precisa melhorar. Mas estão comparando aqui uma apresentação da Rosalia no MTV IMEI, que é o prêmio europeu da MTV, em 2018... Com a saída da Carol G. E... De fato, né? Ok que é sair só de uma caixa. Mas fica parecido mesmo, né? Eu acho que a Carol G... Ai, eu nunca sei falar o nome dela. A Carol G. A Carol G, ela atende um público mais massificado, né? Não sei se ela tem tanta personalidade assim. Às vezes é por isso que ela tá querendo copiar a Rosalia. Porque a Rosalia, eu acho que um grande feito dela é... Ter bastante personalidade. E ter irritado. As semelhanças não ficaram apenas nas performances. E se estenderam para a estética dos videoclipes. Tipografias, coreografias e letras. De fato, gente. Eu acho que o que a Rosalia tem de melhor, assim... É que ela entrega muita estética. Acho que é por isso que ela foi... Ficou tão famosa também, né? Porque a música é muito boa. É só um ritmo, assim, bem dela. Mas a gata entrega estética. E aí, esse... Clipe aqui... Ai, duas no avião, né? O da Carol G, eu acho que ela é meio perdida nas estéticas, assim. Que ela começa toda caricata. Bem fantástica a fábrica de chocolate. Aí, depois, garota pop. Analisando o enquadramento. É, gente. Nossa, três cenas parecidas. Aí, já fica difícil defender a Carol, né? Eu, Breno... Que já fiz muito vídeo disso aqui no canal, gente. Eu acho que, assim, um bom critério é... A pessoa repetiu uma vez, duas vezes, três vezes. Se o povo tá falando, gente... A voz do povo é a voz de Deus. E, de novo, a Rosalia... Eu não sei se você sabe, mas... Ela é formada em música. Ela é formada em música. E o TCC dela foi, simplesmente... O El Mal Querer. Que é o álbum dela. Ela é maravilhoso. Totalmente original. Eu, Breno, tá? Que gosta muito de música pop. Não vi nada parecido no cenário. Pop, tá? Pode ser que lá na Espanha. Ou em outros países latinos. Ok. Mas... Tudo que a Rosalia faz. Tem bastante pesquisa. O que quer dizer que ela foi bem a fundo. Pra trazer tudo isso que ela tá mostrando. Seja cantando. Seja nos clipes. Seja com lettering. É um trabalho bem intelectualizado. Além do talento dela. Que, nossa... É um caso à parte. Mas aí... A estética da Karol G... Eu falei, né? Que é bem... Povão, assim... Meio... Pouco de tudo. De uma pra outra, né? O cuidado aqui... Eu achei parecido. Bem parecido. Após seguir a stylist da Rosalia. E a mesma não seguir de volta. Karol começou a aparecer com um estilo bem parecido com o da Rosalia. Amiga, pode copiar. Só não faz igual. Não, esse chapéu aqui eu passo, né? Porque realmente o povo já usava antes. A roupa de Britney tem a ver com uma das músicas do Eu Malo Querer. Que a Rosalia faz até uma brincadeira, né? Que o Justin fala assim... Ah, é Crimean River. Aí ela coloca um banheiro lá lotado. E um homem e uma mulher. Pra fazer assim... Olha, eu gosto da Britney. Quis fazer essa homenagem pra ela. A coisa da moto... Gente, é uma coisa muito da Rosalia. Tipo assim... Ela se apropriou, entendeu? É diferente da Gaga com a moto lá. A Rosalia fez diferente. Uma estética mais street. Quando a Rosalia tava no início da carreira. Que ela tava mais fubanguinha. Eu até não vou falar que ela tava muito parecida não. Porque assim... Enquanto você tá no início da carreira. Você vai pelas trens. Mas eu acho que a Rosalia é uma it girl. Porque ela passou a criar as trens. Esse cabelo aqui, ó. Priscila Alcântara também fez. Nossa, a Priscila Alcântara se inspira bastante na Rosalia, né? Esse fiozinho aqui, ó. Do cabelo também parecido. O vestido... Eu acho que a Rosalia usou melhor. Esse cabelinho aqui, eu acho que tá bem parecido. 7 de 10. O estilo aqui, Priscila Alcântara. Cabelão vermelho. Nossa, 10 de 10, gente. É uma estética muito única. O vestido todo colorido e remendado. E a comparação dele, gente. Não tem nada a ver, tá? Bem menos. Mas o fato dela seguir a stylist. Já é um pouco estranho, né? Não vou mentir. E a stylist cheideira, né? Falou assim... Ai, não vou seguir ela, não. Não vou seguir ela, não. A mudança de imagem foi tão perceptível que a mídia e até seus seguidores notaram. E bombardearam os comentários das suas fotos comparando. O estilo da Rosalia, gente, é bem único, tá? Não querendo passar pano pra Rose. Saiu lá no Telemundo. Carol de Conquista Paris vestida como colegial sexy. Tal qual Rosalia. Ai, fia. Nossa, e eu acho que tudo que ela faz, ela faz meio... Acho que fica caricato. Não fica original. O que eu gosto da Rosalia é que ela faz as coisas, mas parece tudo muito... Ai, eu tava assim. Nossa, e o povo assim... Rosalia, é você, Rosalia? Uma das características marcantes da Rosalia eram as unhas extravagantes que sua manicure da Espanha fazia. Não demorou para Carol começar a frequentar a mesma manicure e fazer unhas parecidas. Nossa, gente, isso me lembra a Hayley com a Selena. Caralho, Carol, meu Deus, Mona, finge um pouco. Aqui já não dá pra falar que não tá descarado, não, gente. Olha as unhas de bichinho. E sempre a Rosalia faz melhor. Meu Deus, que dó. Na época, a Rosalia lançou uma música chamada Altecultura, que muitos dizem ter uma indireta pra Carol, mas nada é confirmado pela artista. Carol se lançou na indústria com o nome artístico em letras minúsculas. Só após 2018, quando Rosalia Turincaps ganhou visibilidade com o nome com a letra maiúscula, que ela também alterou. Após diversas acusações de cópia e diversos veículos noticiando as inúmeras semelhanças, Rosalia e Carol G pararam de se seguir. Carol G é acusada de copiar a Rosalia com seu novo tema. Carol G é criticada depois de anunciar nova música e compará-la com Rosalia. Eles acusam Carol G de copiar despetear de Rosalia. É essa que eu falei. Isso é chamado de obsessão. Carol G é acusada de copiar Rosalia no clipe de Tussa. Nossa, e é tipo assim, ó. 2022, 2019, 2023, 2020. Pô, fia, supera. Rosalia e o time do Barcelona lançaram uma camiseta em parceria, que foi um viral na internet e fenômeno de vendas. Este ano, Carol divulgou a mesma parceria. Vale lembrar que o time é da cidade natal da Rosalia. Então, a Shakira até tem uma blusa. Mas, gente, o pequeno era do Barcelona. Recentemente, Carol lançou um merengue, ó. Mesmo ritmo do famoso hit de Rosalia despetear. Além da estética dos clipes serem bem parecidas, o final das canções são... E o final das canções é idêntico, tá? A concordância tá errada aqui no tweet. É, a fotografia... Eu sempre tento lembrar o nome do fotógrafo que... Tem um estilo muito parecido com a fotografia do clipe de despetear. Mas aí, a querida da Carol... Nossa, gente, tá muito descarado isso aqui. Ah, eu achei meio recalcado. Isso tudo só mostra o excesso de talento da Rosalia. Tudo bem que a thread é criada por uma fã da Rosalia, né? A ponto de influenciar tanto uma artista, entre aspas, que não tem um mínimo de personalidade. E é aquilo que ela diz em Motomami. A toda cópia que você vê, você dá a sua benção. Eu não quero competir, porque não há nem comparação. Na cara não, Rosalia! Como se tudo isso já não fosse o suficiente... Gente, ainda tem ela falando aquela palavra com N, que é muito perigosa, porque é racista demais. E comparando as cores do cachorro com racismo. Nossa amiga, me ajuda a te ajudar, viu? Aqui tá complicado. Aí já começa, ó, o povo nos comentários a defender, né? E aí eu gosto. Fogo no Kingaral. Vocês são tão mentirosas que chega a ser engraçado. O Carol já ia nessa manicura em 2017. Sem contar que as unhas extravagantes eram moda na época. Não foi invenção da Rosalia. Estão passando vergonha. Não sou fanática da Carol D, mas... Então a Rosalia copiou a Cardi B, que usa esse mesmo estilo de unhas. Gente, é diferente, né? Porque elas são bem parecidas, assim, em termos de estilo de música. Ó, aqui tão falando sobre a N World, que ela é colombiana, certo? Muitos latinos nas quebradas dos Estados Unidos têm passe livre para usar a N World. É o povo que tá falando se ela é latina, não negra. Só reclamam quando é mulher. Porque já vi vários cantores latinos usando a N World sem serem negros. Tecaixa é um exemplo, fora que ela não é obrigada a saber que essa palavra é ofensiva. Ai, mona. Ela é obrigada a saber sim, né? Todo mundo sabe. A foto que a Rosalia postou lá no Instagram, ela dando o dedo do meio, tocando despetear, logo depois do lançamento da música da Carol G. Vamos ver o Instagram da Carol G? Só pra tirar aqui uma prova rapidão. É, a Carol G é mais cafoninha, né? Ela é uma versão mais baratinha. Eu acho ela nessa vibe, assim, sem personalidade. Ela tenta ser uma coisa, mas não cola, sei lá. De Instagram até que não é parecido, não. Musicalmente, levando em consideração tudo que a gente viu aqui, eu quero jogar a resposta pra você. Você acha que tem sim uma inspiração pesada, uma inspiração leve ou apenas paranoia da internet? Você tá de um lado, você tá de outro, você tá dos dois e ó, pintar a unha de branco pela paz? Quero saber o que você vai me contar aí nos comentários. Quero também agradecer aos membros deste canal, nossos cristais membros. Muito obrigado também pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném. Até a próxima.